Sou sua, sou sua, sou sua, tu sou sua Essa chica, essa chica, essa chica, sou sua Sou seu homem, sou seu homem, sou seu homem Sou sua, sou sua, sou sua, sou sua, sou sua, sou sua, sou sua Tu son sua Essa chica, essa chica, essa chica E son sua Sou eu l'ombre, sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu son sua Chica, essa chica, essa chica E son sua Sou eu l'ombre, sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu son sua Música 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 Música